Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição Todo ano temos vários eventos de videogames, seja a E3, que vocês acompanharam esse ano através do canal aqui né, com várias pessoas assistindo online Seja vários eventos como o Tokyo Game Show, enfim, tem um monte de evento e um monte de conferência das developers de jogos Como Ubisoft, Playstation, Microsoft, tem Konami, enfim, tem um monte de apresentação Que é claro, entre essas aparentações, sempre tem uma gafe, sempre tem algum erro, porque é tudo feito ao vivo E vocês sabem que tudo que é feito ao vivo costuma dar merda né, principalmente quando envolve uma grande produção Quando envolve um monte de gente trabalhando junto em uma coisa só, como num programa de TV Então, eu separei aqui hoje os momentos mais vergonha alheia da indústria dos games Eventos que tiveram momentos que velho, foi cringe pra caramba Um negócio que você não consegue ver sem ficar com vergonha alheia, sem querer se esconder de tão bizarro que foi Então, já aproveita, não tenha vergonha e se inscreva no canal, pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender e deixa o like pra ajudar E agora partiu ver um monte de momento vergonha alheia absurda cara, prepara pra tampar os olhos Vamos começar do mais antigo pro mais atual Por exemplo, vamos pra 2008, pra E3 de 2008, quando o Nintendo Wii ainda era uma novidade Ou pelo menos os jogos lançados especificamente pra usar os motion controls dele né, os movimentos e tal Eram novidades E o próprio Miyamoto, que é o criador do Mario, do Zelda, o grande nome da Nintendo Veio ao palco pra apresentar o Wii Music né Que seria uma, um aplicativo do Wii, eu acho que um jogo mesmo do Wii Que tem várias musiquinhas pra você tocar, instrumentos né, tem guitarra, tem violino Enfim, foi uma balela absurda, vamos ver juntos Olha aí ó, minha moto à esquerda Eles tocando violino Olha isso Minha moto parece que tá louco ali Mas o melhor vem agora, se liga Olha esse cara tocando batera, mano O cara realmente tá engajado no que ele tá fazendo ali Tipo, tá saindo mó somzão, tá ligado? E o cara tá tipo descalço ali, mano O cara mó louco, com mó cara de dorgas, velho Aí ele se recita de verdade Você acha que acabou? Não Olha isso O que tá acontecendo, velho Olha o cara do maluco Nossa senhora O cara tá falando de qualquer jeito assim O cara tá com a cara de dorgas Agora o melhor Juntou a galera toda da Nintendo até o Miyamoto Pra tocar a música do Mario no Mi Music Um monte de adulto Olha o cara da matéria lá E fica pior, velho Calma O que que isso parece, velho? Parece uma apresentação séria da Nintendo, cara Da Nintendo Olha o musicão que tá saindo Mano Nossa senhora, velho Aposto que quem tava lá tava tipo assim, ó Tá ligado? Tentando ver só com a frestinha, mano Ou tava se morrendo Nossa, que horror Parece um monte de criança Morrendo de infância Batendo qualquer coisa, tá ligado? Só a corneta tá saindo música do Mario Só Nossa, minha moto nem sabe o que ele tá fazendo Que horrível, velho Não é à toa que a Nintendo escondeu isso debaixo de mil tapetes, tá ligado? Ela nunca mais quis ouvir falar dessa apresentação Porque foi uma maravilha Vocês viram aí, né? E nós temos agora Pulando três aninhos Dois aninhos depois Dessa apresentação da Nintendo Nós temos uma que é tão cringe O negócio é tão absurdo Tão absurdo, velho Que eu ainda vou separar um vídeo Pra falar só dessa conferência Aqui eu peguei uma parte ou outra Pra vocês entenderem O absurdo De vergonha alheia Que foi A conferência da Konami Na E3 de 2010 Ainda vou fazer um vídeo só Sobre isso De tão insano Que é isso aqui Se liga Oi Peraí Oi Meu Deus Isso não é originário Hack and Slash Isso é um Extreme Extreme Hack and Slash Tato Não é engraçado Nossa senhora Deu um vídeo de luta livre Da Konami Olha ele que bom E aí Ei 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 E os caras ficam nisso Mano Você traz vários bombados Pra ficar se tapando no palco Isso é interessante Por acaso Oi Esse cara é sensacional Por que ele não deu licença O que foi executado no passado, os criaturas distúrbios, a psicologia que transporta os jogadores que estão fazendo Para de olhar para ele mano, o que você está fazendo? O cara é um maluco, psicopata no palco Olha isso ai, é um dançamento de Dance Masters para o Kinect Sensacional né mano Um gordinho e um japonês magral dançando Estou muito, muito emocionante Vamos, Kale, um pouco de tempo para ir Um bom exercício Olha só, o cara está cansado mesmo Muito obrigada Então, isso é real dança Pelo amor, que desafinação Nossa Senhora Moleque Mano, isso ai era Death Jam Ó, Death Jam Death Jam Sing Star Sabe que Death Jam é gravadora né Então esse Sing Star era um Death Jam para você né Cantar Trouxeram uma boa galera afinadíssima Para cantar ele Vocês viram ai né Que até tirou o headset Mas ó, se liga Vamos para dois anos depois Na E3 de 2013 Onde Battlefield 4 mostrou a que veio Vocês sabem que Battlefield 4 quando lançou Teve problema para caramba né cara O jogo crashava para caramba Era um absurdo velho E não foi diferente No próprio palco da E3 Tentaram iniciar o BF4 Ele não iniciou Ele crashou mano Se liga Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Olha lá Vai iniciar o jogo E ai apresenta né Aqui está a splash screen do jogo né Com as marcas e tal Para desenvolvedor E ai Beleza Crashou Quer ver? Ainda não Mas ele vai crashar agora E ai? Cadê o jogo que começa mas não começa? Vamos começar de novo Vamos E aquele silencio absurdo Tão esperando que o jogo começar E o jogo não inicia na própria E3 brother Já estava mostrando o que seria isso depois que lançasse né Vai acontecer, eu prometo Vai dar certo, eu prometo Eu estou bem Nossa mano Tira a camisa A galera não está nem aí A galera não zoa mesmo Que bom quando ele não começa brother Imagina o nervoso do cara lá na frente mano Eu acho que você pode ver depois Talvez nós vejamos mais tarde Ele falou Ele vai embora Nós vamos continuar? Ele tenta ir embora, tá ligado? Ele acha que acabou mesmo Depois nós tenta de novo Ele tenta ir embora duas vezes e falou para ele voltar para o palco E ai? E ai? Finalmente começou Nossa velho Vendo isso ao vivo deve ter sido maravilhoso Você não ficar aquele tipo Mano, o que está acontecendo? Vai iniciar o jogo Pensa se o cara vai embora e o jogo não inicia mano Nossa senhora Acho que não iam vender nada Ainda bem que iniciou cara O cara tem que agradecer aos céus que o jogo começou Mas enfim Vamos agora para a atualidade E3 que rolou esse ano E que nós vimos Todas essas vergonha alheia ao vivo aqui no canal Quem acompanhou a E3 Pelas lives aqui no canal Todas as conferências que eu cobri Com certeza Viu esse aqui por exemplo Que é um youtuber, tá cara? O Jesse Wellens Sim! Ele foi convidado pela EA Games Para apresentar o Need for Speed Payback Na EA Play, né? Na cobertura da EA E mano, olha o que aconteceu O porra, lembrou? Estou chocado com você No meio da galera ao vivo Nossa, eu já sei que você é um youtuber Aí ele chama o cara do jogo Porque, mano, não deu como, cara Nossa, cara Esse foi o momento mais cringe de toda E3 Todo mundo ficou abalado De ver esse maluco que é um youtuber creator, né Um youtuber como eu e como muitos Dá essa gafa absurda Ele ficou muito nervoso Você vê na cara dele aqui, se liga Coitado, cara Vamos pro último, então Que foi na conferência da Devolver Que ela foi escrachada propositalmente Mas a gente não sabia, tá Ninguém sabia que a Devolver ia fazer uma conferência louca A Devolver é aquela desenvolvedora indie Que fez Hotline Miami E que fez vários outros jogos muito fodas Como o próprio Shadow Warrior, né E por aí vai Olha partes da conferência deles Pra você ver como era muito escrachada Mas a gente não esperava Via tudo normalmente até que começou a virar uma loucura Olha só Tipo, joga dinheiro na tela pra comprar o jogo, tá ligado Aí o cara vai jogando dinheiro na tela É gravada essa conferência Não foi ao vivo Essas pessoas aí é de outro corte Assim, de outro vídeo, saca Até você perceber isso, mano Joga dinheiro na tela Tipo, comprando DLC, tá ligado Olha isso Olha a conferência Os pessoal vão de boa, não? Que legal Até você perceber isso, tá ligado Você perceber nessa hora, né A criança lá no meio da conferência E aí logo em seguida, né Depois de um tempo Olha lá Começa a jogar Isso aí é só a hora que é um sistema Que a Devolver ia desenvolver De que toda vez que você comentasse algo No jogo que você não gostou Que você gostou O jogo mudava na hora Então tipo assim Ah, achei muito difícil O jogo ficava mais fácil Na hora Olha lá Conteúdo comentado Conteúdo comentado ao vivo Vai fazer modificações No tempo real Olha lá E do nada Minha coisa sangra, mano O que tá acontecendo? O meu amigo é mó louco O meu amigo é mó louco Falou um monte de coisa Vai lá pra fazer o que quiser Isso aqui Com o Devolvercom E o conteúdo criou É você, o jogo que está em control E ela está disponível agora Já disponível para você jogar Já disponível para você jogar Já disponível para você jogar O que nós mostramos aqui é só o começo Ela falou o futuro dos videogames e o futuro do futuro do futuro do futuro Que isso, mano? Caralho, mano Mano, ele é insano Gente, eu vi só o vivo, hein? Tava aqui comigo, lembra? Nossa, o que tá acontecendo, velho? O maior fake, mano Que fodre, velho Isso aí, ó, devolve o digital Melhor confer... Melhor confer... Melhor conferência da E3, cês tão ligado que foi a melhor, velho Muito foda Que bom, mano Muito bom Ah, galera Então é isso aí Esses são os momentos mais vergonha alheia da história da E3, velho Só tem momento absurdo, mano Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei E comente pra você qual o momento que você mais sentiu mal de ver aqui De ver a galera passando uma vergonha absurda E faltou algum que poderia estar aqui também? Comente, beleza? E vamos ver, né? Eu pretendo trazer um só da Konami Porque tem... Nossa, o que cês viram aqui, né? Nem um terço da loucura que foi aquele evento, mano Foi absurdo em questão de vergonha alheia E aproveita e se inscreve no canal São vídeos todos os dias Cê não vai se arrepender Muito obrigado, um grande abraço E aqui pro Sino do Game Tchau, tchau